Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu trago para vocês aí as informações do Nokia 5.3, um aparelho que já está sendo comercializado no Brasil. E por que eu decidi fazer esse vídeo, galera? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu verifiquei nas especificações desse aparelho, que já traz a Nokia como uma marca de muita garantia e satisfação. Você que conhece ela aí do passado, você sabe que a Nokia foi feliz por muitos anos. Você que usou Nokia sabe que é uma marca de qualidade. Galera, então esse aparelho veio, o Nokia 5.3, veio como um aparelho intermediário aqui para nós, para o Brasil. Porém, ele traz algumas especificações que ganham de 10 a 0 nos concorrentes diretos dele, que estão até mesmo com um precinho um pouco maior. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e o valor dele aqui no Brasil, hoje, nós estamos aqui agora em novembro de 2020, está em torno de R$ 1.700 a R$ 1.800. E o que ele traz de melhor, de bom aí, galera? Eu vou destaquei algumas coisas aqui, que eu sei que faz muita diferença no uso diário e que eu sei que são nesses pontos que ele vai ter uma vantagem em cima dos concorrentes. Por exemplo, o primeiro ponto que eu abordo aqui, por exemplo, ele vem com uma tela, galera, uma tela super grande de 6.55 polegadas, ou seja, quase 6.6. Se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai ver que os concorrentes mais próximos dele têm uma tela menor que essa, um pouquinho menor. Essa tela, ela é Gorilla Glass, o número 3, então é uma tela boa de muita resistência e tem uma qualidade muito boa também, né? Se você fizer uma pesquisa aí, você vai ver que é uma tela muito top, tá? Ele vem também, galera, com 4 GB de RAM. O processador dele é o Octa-Core e vem com uma memória interna de 128 GB. Então, é muita memória. E fora esses 128 GB, você tem a opção também de uma entrada para um cartão de memória, né? Vamos falar das câmeras dele, galera. As câmeras dele, ele vem com 4 câmeras traseiras. A principal tem 13 MP com função ultra-wide, sensor de profundidade e filma vídeo em 1080 de 30 FPS. E tem também a câmera frontal com 8 MP e ela também tem a função, não ultra-wide, mas tem a função wide, uma câmera muito boa. Vocês sabem que a Nokia é uma fabricante de câmeras que traz câmeras sempre de qualidade, né? Agora, um destaque muito importante aí, galera, você que costuma ficar sem bateria, ele vem com uma bateria de 4.000 mAh. É uma excelente bateria. Sem dúvidas, você vai ter bateria para o dia todo, não vai ficar sem, né? Ele vem também com a tecnologia 4G e tem também o NFC, né? Que é um...